Se você me fizesse a seguinte pergunta, como que eu começo, qual o primeiro passo para transformar a minha vida em direção ao minimalismo? Eu diria que o caminho convencional é fazer uma lista de coisas que você pode desapegar, tentar retirar o seu excesso, rever o volume de afazeres e compromissos que você tem, fazer uma lista daquilo que é valor, aquilo que é importante e priorizar aquilo na sua agenda. Mas se você quer realmente fazer uma mudança mais profunda e genuína, a mudança começa aqui, na sua mente, respondendo as seguintes perguntas. O que realmente é valor para você? E ao fazer essa lista de valores, você responderá a segunda pergunta. Você está vivendo conforme os seus valores? E de novo, minimalismo não é retirar da nossa vida as coisas que nós amamos, as coisas que são importantes e que nós realmente valorizamos. Minimalismo é retirar da nossa vida as coisas que distanciam a gente dos nossos valores. que afastam a gente daquilo que a gente realmente ama. Então, primeiro a gente tem que descobrir por que a gente coloca uma coisa que é tão supérflua, tão insignificante, às vezes, tão superficial, acima de coisas que lá no nosso coração são muito importantes para nós. Então, quais são os atributos, as premissas que configuram um estilo de vida minimalista? O primeiro ponto, o atributo mais importante é a simplicidade. É realmente colocar a simplicidade em todas as áreas da nossa vida. E, junto com a simplicidade, nós ganhamos outras coisas, como, por exemplo, a praticidade. O minimalista gosta das coisas práticas, funcionais, aquelas que facilitam o dia a dia, facilitam a nossa rotina. A autonomia talvez seja um dos valores mais importantes do minimalismo. As pessoas querem fazer as suas próprias coisas, usar a sua criatividade para realmente economizar, não gastar dinheiro se você pode você mesmo fazer. Então, o minimalista, em geral, ele não é preguiçoso. Ele não tem preguiça de aprender e, muito menos, preguiça de fazer. Gosta de pagar somente aquilo, que ele não tem condições de aprender ou não tem tempo de aprender. E aí, é mais fácil, é mais prático pagar para resolver o problema ou atender uma necessidade ou até mesmo um capricho. Isso dá uma sensação de liberdade enorme, porque, quando você simplifica a sua vida e você decide trocar as coisas por experiências, você começa a se desapegar. Quanto mais desapegado nós ficamos dos bens materiais, mais leves nós ficamos. E a leveza proporciona liberdade, nos traz mobilidade, que é um outro valor muito importante para o minimalista. Ele não se sentir fixo, não se sentir encaixotado. Ele poder ir e vir com os recursos que tem e aí vai a dica, né? Caminhando, de ônibus, de metrô, de bicicleta. Quanto mais simples, quanto menos trabalhoso, melhor. E a relação com o tempo é diferente, porque se você usa transporte público, se você caminha, se você anda de bike, você calcula a distância entre um ponto e outro e a sua rotina, ela se torna mais leve. Você organiza a sua agenda, dá uma certa ordem para a sua agenda semanal, considerando esse meio de transporte, o que ajuda muito você a ganhar qualidade de vida. O minimalista, ele busca incessantemente a sensação de liberdade. Não sei se todos os minimalistas não dá para generalizar, mas é uma premissa importante que guia muita gente, que entra nesse caminho, nessa jornada, o caminho que eu entrei. É um caminho que a gente tenta se despedir de todo tipo de rótulo. Apesar de a gente ser nomeado, das pessoas nos chamarem de minimalista, a gente pode dizer que nós somos apenas seres humanos com vontade de ter uma vida mais simples. Seres humanos que estão repensando a relação com a vida, a relação com as coisas, e querem se sentir livres de todo tipo de rótulo, de todas as maneiras que as pessoas tentam encaixar a gente dentro de algum modelo que seja extremamente definido, cheio de regras, cheio de passo a passo. Não. Quando a pessoa entra no minimalismo ou em qualquer outro caminho de autoconhecimento, a liberdade é um princípio básico que passa pela aprendizagem, passa pela questão de tomar as decisões e colher o resultado dessas decisões sem se preocupar com a opinião do outro, sem se preocupar com o que os outros acham. Inclusive, quando você simplifica a sua vida, esse é um dos pontos que mais diminui. Você não está muito se importando com o que os outros vão falar de você, vão pensar sobre você, se você mudou para uma casa grande, para uma casa menor, se você deixou de ter carro, se você começou a andar de ônibus. Alguns podem pensar que, nossa, o cara quebrou, né? Aquela pessoa ali, o padrão de vida dela caiu. Ela teve uma mudança de classe social e deve ter quebrado financeiramente. Muitas pessoas podem pensar isso sem te conhecerem, sem conhecer o que você busca. E aí que vem a sacada da liberdade. Você não está nem aí para isso, você não quer saber o que os outros vão falar sobre a sua mudança. Porque você, naturalmente, tem que saber que, ao tomar essa decisão, você foi para um caminho oposto da grande massa. Você está sendo um ser humano um pouco mais incomum ao que as pessoas classificaram dentro de um modelo social de pessoa bem-sucedida com o carro na garagem, ou mais de um carro, uma garagem que caiba três carros, uma casa grande, roupas de marcas, viagens, para lugares caros, gastando muito. E o engraçado, né? Que o minimalista, aquele que realmente se prepara e também não quer dizer que não trabalha, que não tem a sua renda, ele viaja muito. Que viagem, talvez, é o que mais proporciona essa sensação de liberdade. E viagem para qualquer tipo de lugar. Aprender a se virar, a se adaptar, a curtir a experiência do momento, a viver o aqui e o agora. Sentir a brisa do ar, conseguir escutar todos os sons que estão em volta da gente. Saborear esse presente que é a vida, sem qualquer tipo de apego. Você não se aborrece durante o dia, porque as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Lógico que você se planeja. Mas o apego não é só a questão das coisas. Você também, às vezes, é muito apegado às suas ideias, a um formato de viver. Você colocou sua semana regradinha para ser daquele jeito. E a vida, para o minimalista, é mais orgânica. Ela vai ser como não tiver que ser. Mas o fato da pessoa estar atenta, estar presente aqui e agora, e o estado de espírito, de a gente se sentir um pouco mais leve, a gente se adapta muito mais rápido. A gente aceita no sentido de não ficar fazendo muita força para corrigir. Quando tem uma mudança de rumo, que vai contra uma expectativa que a gente tem ou tinha. Então, normalmente, você adquire mais serenidade, mais maturidade. Adquire um pouco mais de simplicidade na relação com as pessoas. Se frustra menos. Tem mais fluidez na comunicação, na relação. Na relação com tudo. Em geral, você se torna uma pessoa mais humana. Então, vamos lá.